Agora tem o Paraná Clube, já que você não vai atuar contra o São Paulo, vai poupar alguns jogadores, o ponto-chave é o Paraná Clube domingo? Bom, cara, eu não sei como é que o homem vai atuar isso, a gente vai estar ou não, isso aí tem que esperar do homem pra quarta-feira. O Paraná a gente vai encontrar uma pedreira bastante difícil aqui de quebrar, lá no jogo lá na casa dele foi bastante complicado, mas primeiro vamos pro São Paulo, vamos de step by step, a gente tá conseguindo trazer de volta o nosso bom futebol, nossa hegemonia dentro e fora de casa, espero que aqui a gente consiga fazer um bom, não só aqui dentro de casa, emplacar uma boa vitória, mas principalmente fora, que a gente traz essa confiança de volta pro nosso grupo. Sandro, a chegada de um novo gerente de futebol, o Rodrigo Pastana, deve enfim trazer alguns jogadores, alguns reforços, isso aí também ajuda a motivar de alguma maneira vocês que já estão por aqui pra mostrar pra ele, eu tenho meu espaço, já tenho aqui a minha, meu quinhão, preciso continuar, também quero continuar, é por aí? Bom, cara, foram situações que foram necessárias, atitudes tomadas pela diretoria, por todo o conjunto deliberativo, então a gente respeita então, muito bom pra o cara que tá indo embora, o CR agora, o que tá chegando também, tem muito a agregar, são quase que a mesma escola, assim, teoria, trabalho aqui, então tem muita coisa a agregar, a gente também que tá chegando, rapaziada que chegaram e agregaram, tem muita, oferecer, como mostraram, tô mostrando no decorrer dos jogos, nós agora aqui, tá atento mais ainda pra que essa competitividade o Ceará venha ganhar, cara, é muito importante que venham, que venham com o intuito de ajudar a instituição, individualismo nesse momento não vai ser legal, então se vier pra agregar, tem de suma importância pra gente. Obrigado, Sandro. Sandro, em relação a essa partida contra o Macaé, além da importância defensiva, você teve uma importância ofensiva muito grande, talvez foi o principal atacante do Ceará na partida, é uma situação que nas outras partidas não vinha acontecendo, é uma coisa que daqui pra frente tem pra acontecer ainda mais? Cara, tem, isso aí a gente sempre pensa em ajudar, cara, um momento ou outro, o contra o Vitória entrou, foi anulado, o Bragantino também entrou, foi anulado, então isso é o fator que a gente tem que tá sempre buscando, conseguir ajudar a equipe, sempre com o intuito da equipe, fico muito feliz, mas mostrando bastante consistência lá atrás, não só quando se institula dois zagueiros e tudo mais, mas é todo o sistema, todo o sistema que dentro do... o Júlio César também tem que fechar no volante, o Alex pegando um pouco a saída lá, ajudou muito a gente, se a gente manter esse espírito, esse futebol que a gente apresentou contra o ABC também, que ganhamos e apresentamos um bom futebol, nos outros dois que a gente fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito ruim, depois o primeiro tempo muito bom, depois o segundo tempo muito ruim, se a gente conseguir manter uma média dentro do jogo como se fosse o Macaé, a gente consegue fazer uma grande diferença no segundo turno. Vocês tomaram um gol ali que dá pra considerar que foi um bobeira, mas o restante da partida vocês atuaram muito bem, dá pra dizer que nem nessa partida o Ceará conseguiu encontrar o equilíbrio necessário, tanto que saiu com resultado positivo? Não, cara, em termos de bobeira não foi o gol, primeiro que não foi em termos de bobeira, o Jones é um jogador que eu já acompanho desde, joguei com ele no mundo árabe, jogando muito forte, infelizmente ele tinha 3 ou 4, 5 jogadores muito fortes de bola aérea, infelizmente aconteceu de entrar um gol, nosso companheiro que estava pré-determinado para marcar, aconteceu no porra, porra, antes da bola sair, ali tudo acontece, então às vezes o cara acaba deslocando o juiz no V, foi falta, mas isso acaba acontecendo, mas nos mantemos bem, nos posicionamos bem e assim a gente conseguiu suportar todo o segundo tempo, no segundo tempo ali, principalmente aquela pressão final ali, que foi muito eficiente, a gente espera que isso seja daqui pra frente. Tem um jogo domingo contra o Paraná, mas antes tem o jogo da Copa do Brasil, a diretoria, a comissão já decidiram que vocês que estão sendo titulares e que não estão suspensos, não vão jogar quinta-feira, como é que você observa isso, Sandro? Gostaria de jogar pela Copa do Brasil também? A gente quer sempre estar ajudando na medida do possível, seja qual for a competição, entrou a camisa do Ceará, a gente quer estar sempre ajudando, mas é uma opção também que se é colocada por eles, então basta a gente acatar, cuidar e numa competição, antes que a gente tenha uma situação muito delicada, se a gente puder guardar forças pra ela também é muita importância. Lógico que a Copa do Brasil também é uma projeção muito grande, tanto pro Ceará como pra nós, como atletas, como eu disse também, a gente conseguir fazer um grande feito, vai trazer muito mais confiança, como trouxe essa do Macaé, então isso é muito bom. Pra gente, a gente tem que estar à disposição, seja qual for a situação. Hoje o individual vai falar muito mínimo mesmo, mas o coletivo vai ser muito importante. O intervalo de tempo de uma partida pra outra, é tranquilo pra se recuperar, pra ter essa tranquilidade? Porque eu acho que a grande preocupação, tanto da diretoria como da comissão técnica, é o tempo de recuperação. falando especificamente de você, é tranquilo esse tempo de quinta pra domingo? Cara, a gente, existe coisas dentro do futebol que às vezes é longo prazo e às vezes é curto prazo. No calendário que a gente tem, a gente tem que o máximo que puder é recuperar mais rápido, cara. É musculatura, é cansaço muscular, é fadiga, estresse muscular, isso que ninguém no futebol externamente falando assim vê. Só que aqui a gente tem que estar atento, porque isso pode acontecer de vir uma fratura e tudo mais, coisa do futebol. Se a gente puder dar esse tempo de descanso, como a diretoria entende, a comissão entende, todo departamento de fisiologia entende, então tem que se respeitar.